Vem comigo aqui, deixa eu mandar um abraço a minha prima Rejane e o Gladstone. E eles estão visitando minha mamãe lá no Carapa. Alô, Dona Irassema! Virei pra senhora. Ô, Dona Irassema, eu chamei a senhora essa semana aí. A senhora não atendeu não, hein, danadinha? Foi segunda-feira, hein? Oxi! Oxi! Ah, Dona Irassema! Enche o telão! Oi, Nico, boa tarde! Mora no Turmalina. Turmalina, querido, o seu programa é 10. E você também. Você é 10. Você é muito 10. Um abraço. Pedro Alina, beijo pro C. Próxima! O que foi, diretor? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha princesa, Chiara. Deus te abençoe. Feliz Natal a todos da sua equipe. Vânia, um beijo pra você, pra Chiara. Obrigado em nome da equipe aí, viu? Chiara tá aqui desenho ali, ó. Olá, Nico! Meu nome é Regiane. É, há pouco eu mandei o abraço pra Regiane, minha prima. Essa é a Regiane. E moro no Planalto. Gostaria de desejar um Feliz Natal e boas festas. Eu agradeço. Gostaria que você mandasse um abraço pra duas pessoas que fizeram aniversário nesse mês. Eunice e Aristóteles. Aristóteles? Filósofo? Não, não, não. É pessoa que chama Aristóteles. Eunice e Aristóteles. Manda um abraço pra eles e para a vó Augusta também. Um abraço pra sua equipe. Tamo junto, Regiane. Próxima. Ah, diretor. Seu relógio não parou, não? Nico, parabéns a você e sua equipe pelo trabalho realizado em 2023. Que Deus abençoe você sempre com muita saúde e sabedoria. Sempre. Que venha 2024. Boas festas. Marli Alves. Que venha 2024. Vamos pra cima, hein, Marli. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Timóteo. Viva Timóteo. Terra dele. Marcos Guimarães. O repórter que me abandonou. Manda um abraço pra todos os meus conterrâneos. Vá lá, Darenses. Me chamo Érica. Aí, conterrâneos. Inclusive eu. Agradecemos o abraço da Érica aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu moro no Baixo Cidade Jardim e estou de férias. Agora posso ver o BG todos os dias. Aí sim, hein. Férias é alto nível, né? Você é mil. É bênção de Deus. Parabéns pra essa equipe também, Patrícia. Um beijo, Patrícia. Ótimas férias pra você na nossa companhia, né? Na nossa companhia. Próxima. Feliz Natal, Nico. Manda um beijo pra minha avó, Vera, Laurinha. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Que Deus ilumine sua vida, sua casa e sua família. Tenha um Feliz Natal. Obrigado, viu, Laurinha. Próxima. Oi, Nico. Aqui é a Nauva de Taflotone. Acompanho você todos os dias. Você é mil. Manda abraços pro meu esposo Daniel e para a Luísa. Luísa abraçada e o Daniel, esposo da Nauva, lá em Taflotone. Amanhã tem mais.